A CIDADE NO BRASIL Se eu morrer, quero que a minha filha não se esqueça de mim. Que alguém lhe cante mesmo com voz afinada e que lhe ofereçam fantasia, mais que um horário certo ou uma cama bem feita. Dei-lhe amor e ver dentro das coisas. De sonhar com os sóis azuis e céus brilhantes, em vez de lhe ensinarem contas de somar e as cascar batatas. Prepare-me, minha filha, para a vida. Se eu morrer de avião e ficar despegada do meu corpo e furar-te um livro lá no céu, que se lembre de mim, minha filha. E mais tarde, que diga à sua filha que eu voei lá no céu. E foi contentamente deslumbrado, ao ver da sua casa as contas de somar erradas e as batatas no saco esquecidas e íntegras. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL